Fala aí seus viciados, aqui é o Thiago, vai aqui a LEDOS GAMES Vamos pegar um descobrimento aí, bora lá, rumo ao Monte Kazai O interessante desse descobrimento aqui pessoal é o seguinte Ele é um descobrimento que está em movimento, isso que complica as vezes É muito simples, só a gente ficar rodeando aqui o Monte Kazai, logo mais eles vão aparecer, vocês vão ver já já Só ficar atento, sempre em volta do vulcão Olha só, eita desafio Assim que eu avistei eles o desafio veio, mas olha eles aí Bem tranquilão, eles ficam sempre rodeando o vulcão Então é isso aí pessoal, espero que tenham curtido, deixe um like no vídeo Se inscreva no canal e até o próximo vídeo Falou! E aí 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 E aí